Estamos iniciando mais um Diálogos Direitos Humanos. Eu sou Nery de Barros Almeida, coordenadora do Pacto Universitário pela Valorização da Promoção da Diversidade, Direitos Humanos e Cultura de Paz. Hoje nós temos aqui conosco o doutor Marcelo Salmazo, juiz de direito de Itatuí e envolvido com um trabalho extremamente importante a respeito de justiça restaurativa, que é uma técnica de resolução de conflitos com a qual toda a comunidade pode aprender muito. Então eu gostaria de iniciar hoje justamente perguntando ao doutor Marcelo o que é justiça restaurativa. Olá professora Nery, é um grande prazer estar aqui falando com a comunidade da Unicamp e com a população em geral. E a justiça restaurativa, ela traz um conceito bastante amplo. A justiça restaurativa, acima de tudo, ela é uma transformação dos paradigmas de convivência social. É um convite para que todos os setores da sociedade, ou seja, as pessoas das instituições públicas e privadas e também da sociedade civil, estejam juntas repensando as formas de convivência, repensando as estruturas de convivência que muitas vezes são motivadoras dos conflitos e da violência. Partindo do entendimento de que o ser humano é um ser complexo, um ser relacional e que, portanto, a violência também é um fenômeno complexo e para se lidar com o fenômeno violência é necessária a união de todas as pessoas. Isso porque todos nós estamos inseridos dentro de uma estrutura social pautada pelas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão. E essas estruturas, essas diretrizes da estrutura social, elas acabam fomentando a competitividade, acabam fomentando a dominação de uns pelos outros, o ódio de uns pelos outros e não é à toa que nós estamos vivendo hoje em dia toda essa violência. Não só a violência que vem dos atos que são tidos, que são classificados como criminosos, mas também aquela violência que está na convivência entre as pessoas, nas casas, nas redes sociais, nas dinâmicas de convivência em todos os âmbitos. E essa estrutura social, ela impõe a muitas pessoas violências e não só violências físicas e psíquicas, mas essas também, mas para além delas, violências estruturais que, segundo definição da ONU, é privar pessoas ou grupo de pessoas de acessar bens e recursos que, em tese, deveriam estar disponíveis a todos e também violências culturais, que significa deixar à margem para fora da rede de relações sociais que geram bem-estar, grupos de pessoas e pessoas por conta do gênero, por conta da sua origem social, por conta da sua condição econômica, por conta de raça. E muitas vezes as pessoas acabam externando atos violentos, acabam se expressando de forma violenta por conta da violência que elas recebem de uma maneira geral. Diante de todo este panorama é que chega a justiça restaurativa, partindo de uma visão holística do mundo, partindo de uma visão sistêmica, ou seja, que todos os seres humanos, eles estão envolvidos de uma forma interrelacional e eles fazem parte de um contexto da natureza de uma forma geral. Então, antes de mais nada, a justiça restaurativa, ela diz muito menos respeito ao outro e muito mais respeito a cada um de nós. A justiça restaurativa é um convite para eu entender a minha responsabilidade comigo mesmo, a minha responsabilidade com o outro e a minha responsabilidade com o meio ambiente em que eu estou inserido. E a justiça restaurativa, neste passo, ela é um grande anfitrião que convida as pessoas de todos os setores da comunidade para que todos estejam juntos, com igual importância, pensando em novas formas de convivência que sejam razoáveis para todos e que não excluam ninguém. Tudo isso a partir do diálogo, da reflexão, do atendimento das necessidades, da construção de responsabilidades individuais e coletivas. E assim, portanto, a justiça restaurativa, ela se faz como um instrumento de transformação social. E para que a justiça restaurativa, ela realmente, ela tenha toda essa eficácia como um instrumento de transformação social, ela deve trabalhar nas três dimensões da convivência e, portanto, nas três dimensões do conflito. Na dimensão relacional, na dimensão institucional e na dimensão social. E quais são essas dimensões? Muito bem. Por isso que nós dizemos que a justiça restaurativa, ela vai para muito além de uma técnica de resolução de conflitos. Porque ela é um trabalho muito mais amplo. Na verdade, ela traz uma nova proposta de uma filosofia, de um novo paradigma de convivência. Então, a primeira dimensão em que a justiça restaurativa atua é na dimensão relacional. E aí, quando nós falamos da dimensão relacional, aí sim, nós estamos falando sobre as técnicas de resolução de conflitos. E existem muitas delas. Existe um rol de técnicas de resolução de conflitos na justiça restaurativa que trabalha com esse viés dialógico, reflexivo, de atendimento de necessidades e construção de responsabilidades. Mas o mais utilizado, e é o que nós utilizamos aqui no Estado de São Paulo, com maior frequência, é o processo circular, que é um procedimento amplo que envolve muitas pessoas, aquele que causou um dano, seus familiares ou pessoas de referência, uma vítima, quando há uma vítima e seus familiares e pessoas de referência, a comunidade que foi direta ou indiretamente atingida por aquele fato e os serviços públicos ou privados daquilo que nós conhecemos como rede de suporte ou rede de garantia de direitos. Esse processo circular, ele é facilitado por dois facilitadores ou guardiões, que são pessoas especialmente capacitadas para isso, independentemente da sua formação profissional. Esse procedimento usa uma técnica que nós chamamos de bastão da fala, que é um objeto que tem muita inspiração nos povos das primeiras nações, nos povos indígenas, esse objeto passa de mão em mão, de maneira que quem segura o objeto tem o direito de falar e quem não está com o objeto tem o dever de ouvir. E a ideia é realmente construir aí uma conexão humana a partir do diálogo, para que todas essas pessoas se enxerguem para além daqueles rótulos que elas chegaram ali. Há o ofensor, o criminoso, a vítima, o pai, a mãe, o advogado, o assistente social, enfim, para que esses rótulos, eles caiam e as pessoas, elas comecem a se entender, comecem a se enxergar como seres humanos, principalmente reconhecendo-se umas às outras a partir das histórias de vidas, umas das outras que são contadas ali no processo circular. Depois passa-se a falar do problema em si, mas o facilitador não vai dizer, olha, fala o que ele fez para você e fala você o que ele fez para você, não. A ideia é sair da se apontar de dedos, dessa lógica da culpabilização. E de maneira que cada um é convidado a falar de si, do seu próprio sentimento, o que está sentindo com aquilo que aconteceu. Ainda que o seu sentimento tangencie o que o outro fez, o comportamento do outro. E a lógica de tudo isso é para que haja realmente uma reflexão. Se construa uma consciência com aquele que causou o dano de que houve um erro, não porque ele transgrediu uma lei, mas porque ele causou mal para uma outra pessoa, porque ele causou a ruptura de relações sociais. E a partir dessa reflexão, ele é convidado, como sujeito da reconstrução da sua história, a apresentar um plano de ação para a reparação dos danos que foram causados à vítima, a comunidade também, porque todo ato danoso irradia efeitos negativos na comunidade e um plano de reconstrução da sua própria vida. Mas se a justiça restaurativa entende, por um lado, que quem fez tem responsabilidade pelo que fez, responsabilidade nesse sentido que eu falei, que é diferente de culpa e de punição, a justiça restaurativa também entende que essa pessoa não fez isso sozinha, que existiram uma série de fatores, uma série de falhas, de omissões na vida dessa pessoa por parte da família, por parte da comunidade, por parte do poder público, que contribuíram para que aquela pessoa trilhasse aquela trajetória. E todos estão ali, então, para entender qual é a sua corresponsabilidade. E a partir dessa compreensão, apresentarem suporte para o atendimento das necessidades dessa pessoa que causou um dano e necessidades que levaram essa pessoa a causar um dano, para atender as necessidades que surgiram para a vítima nessa situação, a partir desse fato, e a vítima tem uma posição central na justiça restaurativa, diferente do processo formal, em que a vítima é colocada apenas como um meio de prova, que autoriza o julgador, quem quer que seja, a punir aquela pessoa que está sendo acusada. E também para que esse grupo, para além de oferecer esse suporte para aquela situação, pense para fora também do processo circular, o que está falhando na estrutura social. Que ações que nós podemos implementar para que essa situação não ocorra mais, não só com essas pessoas, mas com outras tantas pessoas também. E para além, então, dessa dimensão relacional, nós temos a dimensão institucional, como o trabalho da justiça restaurativa. Isso significa que as nossas instituições, elas são formatadas como um reflexo da estrutura social. As instituições, elas são hierarquizadas, elas são punitivas, elas são excludentes. Elas não dão vez e voz às pessoas que as integram, de maneira que elas não geram pertencimento. E quando as pessoas nas instituições não se sentem pertencentes àquele espaço, é muito comum que elas comecem a jogar contra, que elas comecem a ter atos destrutivos, atos violentos contra a instituição e contra as pessoas que estão ali naquela instituição. Então, quando trabalhamos com uma escola, por exemplo, não basta trazer a prática restaurativa, a técnica de resolução de conflitos. Porque muitas vezes essa estrutura de convivência institucional é uma motivadora dos conflitos. E aí vem aquela frase de Bertolt Brecht, muito se fala sobre a violência das águas do rio que tudo arrastam, mas pouco se fala sobre a violência das margens do rio que as comprimem. Então, daí a necessidade desse trabalho institucional convidar essa comunidade institucional a repensar as formas de convivência ali dentro. Com uma gestão mais democrática, abrindo espaços de diálogo para todas as visões e para todas as posições ideológicas das pessoas que compõem aquela instituição, abrindo ações que possam fomentar a visibilidade de minorias que estejam ali. Enfim, uma série de ações que realmente tragam uma nova dinâmica relacional para aquela instituição. E uma última dimensão, que é a dimensão social, que aí é realmente espraiar esses valores da justiça restaurativa por toda a sociedade e, na prática, nós incentivamos que se criem grupos gestores interinstitucionais locais compostos por secretarias, por conselhos municipais, por polícias, poder judiciário, ministério público. Enfim, todos os setores ou todas as instituições públicas e privadas que atuam nos mais diversos setores sociais e representações da sociedade civil organizada, para que esse grupo possa dar suporte às práticas de justiça restaurativa que estão sendo desenvolvidas na ponta, para que esse grupo possa fazer defluir para dentro das suas instituições e para dentro dos seus locais de convivência esses valores, esses ideais da justiça restaurativa e, principalmente, para que esse grupo possa pensar de uma maneira macro, a partir das informações que vêm das práticas restaurativas, o que está falhando na estrutura da convivência e o que precisa ser implementado em termos de ações e políticas públicas para, eventualmente, sanar essas falhas. O senhor falou muito sobre iniciativas institucionais. No entanto, é um processo que depende muito internamente de vontades. Como fazer em estruturas menos institucionalizadas ou mesmo em conflitos da sociedade, que não estão circunscritos a instituições, para mobilizar essas vontades a favor dessa nova prática de resolução de conflitos? No Brasil, a justiça restaurativa entrou muito pela porta do poder judiciário, que, por sua vez, também é uma grande porta de entrada de conflitos. Mas mesmo que o disparador da justiça restaurativa seja o juiz e seja o judiciário, o que se entende é que o juiz não é o dono da justiça restaurativa. Ele, necessariamente, precisa se articular com todos os atores sociais ou com as representações de todos os setores sociais para que a justiça restaurativa realmente seja um processo de construção coletiva e não seja algo do juiz e do judiciário. Diferentemente do Brasil, em outros países, nós vimos que a justiça restaurativa, ela nasceu muito mais como um movimento espontâneo da sociedade civil. E a partir desse movimento da sociedade civil, isso acabou chegando nas instituições. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, existem muitos movimentos que começam a articulação, não a partir das instituições, mas começam a articulação nos espaços comunitários, convidando as pessoas a entenderem, nas suas formas de convivência, o que é ali daquela estrutura que acaba fomentando conflitos. E de que maneira elas podem se sentar juntas, em círculo, para resolver esses conflitos que nascem ali. E o que nós dizemos é que, realmente, temos sempre um cuidado para que a justiça restaurativa, nas estruturas institucionais, ela não seja cooptada pelas estruturas de poder, para servir a manutenção das estruturas de poder. Mas nós também trazemos essa mesma preocupação com relação aos espaços comunitários. Porque, muitas vezes, os espaços da sociedade civil, eles também têm ali estruturas de poder, muitas vezes mais veladas do que nos espaços institucionais. Então, é importante também que, quando a justiça restaurativa é implementada em espaços da sociedade civil, em que não está presente nada institucional, que também se tenha essa mesma atenção. Para que as estruturas de poder que estão ali presentes, elas não façam essa cooptação da justiça restaurativa para a manutenção dessas próprias estruturas de poder. Eu agradeço ao doutor Marcelo Salmazo. Hoje falamos sobre justiça restaurativa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.